O Isotávio saiu do hipermercado com duas sacolas, contendo um panetone, uma garrafinha de suco integral de laranja e alguns chocolates. Tentaram a saída mais próxima do seu BMW, mas estas já tinham fechado, dada a hora tardia. Aproximava-se das 23 horas. Ih, vamos ficar preso aqui no mercado, filha! Disse brincando para a menina que vinha de mãos dadas com ele. A garota fez cara de choro. O pai riu. Fátima apontou. Devem ter deixado aberta apenas a saída de lá. Vem, filha! Ih, o papai vai dormir aqui nesse banco de madeira. Vem, caminha! A garota cruzou os braços em desaprovação. O pai riu novamente, arrumando a gola da camisa branca quando passaram por um grande espelho. O relógio de prata reluziu ricamente. Um senhor que muito lembrava de ancá-lo o expósito passou puxando um carrinho de limpeza laranja. Cruzou com o doutor e a família sem esboçar a reação. Estava cansado. Papai, vamos na máquina de bichinho? Vamos! Ah, filha! Você sabe que estas máquinas são para enganar a gente. São feitas para não pegar bichinho nenhum. Não fala assim, Luiz. Você sabe que a menina gosta de tentar tirar os bichinhos da máquina. Mas é essa a questão. Eles não saem de lá. A garra é mole como um macarrão cozido. Ela nunca vai... Deixa, Luiz. Ela gosta de tentar. Que coisa! Por que você é tão pessimista? Deixa ela tentar. Ela gosta. Ok, tá bom. Vai lá, filha. Toma. Eu vou sentar aqui no banco de madeira. Volta antes de eu dormir, viu? Fica aí, então. Toma o dinheiro. Não precisa. Disse Fátima se afastando com a menina. Agora saltitando de felicidade por poder brincar na máquina de caçar bichos de pelúcia. Luiz Otávio ainda olhou a mulher em seu vestido casual se afastar elegantemente. Era de fato uma mulher muito bonita. Sóbria e bonita. Classuda, como diria na época da faculdade de medicina. Conseguira manter ainda algumas gírias da época dos valadões. O grupo de jovens que dividia com ele o privilégio de estar na universidade particular mais cara da cidade. Com direito a carro dado pelo pai, festas regadas a cocaína e sexo absurdo na república luxuosa que dividiam. Cinco anos de putaria e loucura. Aquele Carlinhos era mesmo maluco? Quem diria que depois de espanar o nariz por tantos anos na faculdade, iria terminar na floresta amazônica clinicando para os indígenas? Grande filho da puta, o Carlinhos. Sorriu Luiz Otávio, abrindo os braços sobre o encosto do largo banco de madeira. Bons tempos. Olhou de novo para o corredor para ver a bunda da esposa mais uma vez. Já não dava mais para vê-la. Resolveu relaxar um pouco. Soltou um pouco a cinta. Tinham acabado de sair de uma churrascaria. Ali mesmo no estacionamento do supermercado de classe média alta. Acho que eu preciso ir logo no banheiro. Pensou. Olhou para frente. A farmácia já fechava a porta de vidro. 11h05. Olhou novamente no relógio de prata. Na vitrine da farmácia, um pequeno cartaz de Viagra. Ainda não precisava disso. Pensou. Certamente que não. Mas seria interessante um dia experimentar. Não era mais um garoto, evidentemente. Não como naquela ocasião. Aquela ocasião em que a Amanda, da veterinária, chamou a amiga. Que tinha vindo para a cidade universitária conhecer a galera. Belas lembranças. Com as duas dentro do carro, de madrugada, atrás do prédio de direito. Bons tempos. Sorriu novamente. Fátima sequer sonhava com metade de suas safadezas. Mas quem não tem passado, não é mesmo? E outra. Só se conheceram anos depois das tequilas nos peitos das caloras malucas. Das roupas molhadas na piscina da república. E dos porres homéricos no bar do Alfredo. Ah, bons tempos. Será que aquele mal educado do Alfredo ainda está vivo? É bem capaz, aquele crápula. E a Amanda? Será que a Amanda está gostosa ainda? Hoje o cirurgião contentava-se semanalmente com a visita cirúrgica da Lawane no seu consultório. A Lawane. Geralmente às quintas. Lawane era um resquício de sua vida luxuriosa. Conhecera por acaso, depois do trabalho. Em um happy hour solitário no terraço do Benficas. Lawane tinha 28 anos, siliconada, cabelos platinados, corria aos domingos no Ibirapuera e era simplesmente a cara da Paola Oliveira. Era o seu bibelô. Um bibelô caro. Mas o que nessa vida de bom é barato? Olhou novamente para ver se a Fátima já estava voltando com a menina. Frouxou mais um dedo do cinto. Ai, parece uma dorzinha de barriga. Lembrou-se da carne de carneiro. Não devia ter pedido de novo. Sentiu a doce em seu paladar. Cadê as meninas? Suspirou longamente. Esticou as pernas. Um sujeito de uniforme vinha varrendo o piso. O estômago reclamou de novo. Luiz Otávio levantou-se, colocando o iPhone moderno no bolso da calça, muito bem cortada. Seus sapatos sapateavam elegantemente pelo corredor, que fazia a intermediação entre o estacionamento, lá fora, e o supermercado, lá dentro. Passou por um cabeleireiro, uma loja de bijuterias e um pet shop. Todos fechados. Preciso trazer o Atila para tomar banho. Pensou, referindo-se evidentemente ao dogue alemão que mantinha na espaçosa casa, no Tamboré 4. É claro que não traria um cão de 1,80m ao pet shop. O Gilvásio fazia isso domiciliarmente para ele. Fazia para todo o condomínio. Olhou de novo para o corredor. Vazio. Que merda. Está apertando o estômago já. Levantou-se. Dava para ouvir o seu Tom Ford Caramelo tocar o chão enquanto ele vencia a primeira parte do corredor. As lojas todas fechadas. Apenas o mercado se mantinha aberto parcialmente. Somente para que os últimos clientes pudessem sair. Passou pela máquina de pegar bichos de pelúcia. Estava em manutenção. Estranho, pensou. Se as duas não estavam aqui o tempo todo... Um jovem com o uniforme do McDonald's vinha distraído. Não pôde evitar o contato com o doutor. Por que você não olha por onde anda, moleque? O garoto poderia ter se desculpado. Quando abriu os lábios num murmúrio inaudível. Luiz Otávio não entendeu. Luiz Otávio ultimamente não conseguia entender direito o que os jovens falavam. Ele dizia que... Esses jovens não têm dicção nenhuma. Era preciso ir ao banheiro. Agora mesmo. Mas e se a Fátima e a Carminha já estivessem lá fora ou esperando perto do carro? O estacionamento era descoberto. A chuva apertava. E já se ouvia na telha que revestia o corredor. Droga. Disse novamente. Agora um pouco mais alto. Dando para ser ouvido por uma senhora e sua filha que dividiam um calzone. Entrou rapidamente no banheiro imundo. Depois de atravessar a pequena praça de alimentação. Era o fim do expediente. Não se podia esperar mais daquele lugar fétido. Malogrou sua sorte por ter que usar um banheiro de praça de shopping quando poderia estar já na sua casa. Não fosse a filha querer pegar bichinhos na máquina. Foi a última cabine. Sempre escolhia a última na van esperança de estar mais limpa. Dessa vez acertara. Sentou-se depois de espalhar papel higiênico pela borda da tampa amarelada. Deixou as sacolas ali mesmo. Merda, merda, merda. A Fátima vai ouvir um monte. A Fátima sempre foi meio idiota mesmo. Poderia passar na frente dela com a Lauane, que nunca iria prestar atenção e vê-lo. Talvez até tenha procurado novamente por ele, mas simplesmente já não conseguia se lembrar de onde viera. Por isso que nunca se arrependeu de foder com a Lauane todas as quintas e às vezes aos sábados. Sua consciência estava limpa. Bem mais limpa do que aquele cubículo de madeira fina onde estava cagando. A luz do banheiro piscou uma vez, de novo, e por fim apagou de vez. Ô caralho! Tem gente aqui ainda, viu? Ô porra! Tem cliente aqui! Acende essa merda! Disse já perdendo a paciência. A porta se abriu bruscamente. Ouviu-se um lamúrio. A luz acendeu. Um choro contido. Um arrastar de pés. Algo estava acontecendo. Luiz Otávio fez que ia agradecer, mas decidiu ficar quieto. Os sons eram de fato abruptos. Ouviu alguma coisa bater com força na longa pia de mármore, seguido de um lamento profundo. É uma briga, será? Não se ouvia discussão. Apenas sons que pareciam golpes. Seja lá quem estava apanhando, estava apanhando bastante. E pelos estrondos, era de alguém forte. Forte para matar um sujeito com pancadas. Sentiu medo. Ficou novamente quieto e trancou até o ânus para que esse não o traísse fazendo o escândalo. A porta do box ao lado foi aberta. E por ela entraram os dois sujeitos. Agora sim, tinha certeza que eram dois. Pelas sombras, não vão abaixo. O sujeito subjugado falava baixinho, quase inaudível. E precisou repetir umas três vezes para o agressor. Para que Luiz Otávio pudesse ouvir. Ele dizia e repetia num murmúrio apenas isso. Não me come, não me come, por favor. Mas que merda, pensou o doutor. Era para estar na sua casa já. Mas agora era testemunha de um estupro. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar o cara? Vou chamar a polícia? Eu vou fugir daqui? Limpou-se em um silêncio absurdo, enquanto a luta no box ao lado continuava. Quando terminou, ia se levantando vagarosamente para puxar as calças. Quando deu aquela olhadela de lado. Podia ver a sombra do sujeito que estava surrando o outro. Era, parecia, descomunal. Gigante mesmo. Era o que dava para ver. Um forte golpe com o sujeito na parede assustou por demais o médico, que involuntariamente sentou-se de novo no trono e por lá ficou congelado. Não me come, por favor. Não faz isso. O homem zarrão apenas grunhia e batia o sujeitinho na parede, de encontro à descarga. O homenzinho já chorava. Luiz estava em pânico, paralisado de pavor. As batidas continuavam. E agora o agressor fazia barulhos monstruosos com a boca. Não me come, não me come. Não, não, não. Luiz esperava o grito do sujeito invadido. Mas estranhou muito quando os sons de sua defloração não vieram. O que veio foi muito pior. E mostrou a Luiz que o que acontecia ao lado era muito pior do que ele imaginava. Parecia que o gigante estava engasgando. Quando a vítima agora começava a ter lamentos abafados. Uh, socorro, socorro, socorro. Agora tudo o que se ouvia eram os sons guturais. E o terrível barulho. O inconfundível som de ossos se quebrando. O som rouco, grave e profundo, foi aumentando enquanto Luiz, completamente apavorado, se segurava no vaso como uma criança com medo de cair da bicicleta. Pelo amor de Deus, o que é isso? Jesus Cristo, alguém ajuda! Deixou escapar enquanto as pernas ainda não o obedeciam. O que parecia ser uma mexiga estourou ao lado, onde ocorria a abominação. E respingos de sangue voaram do teto e no chão, dando ao médico um espetáculo sanguinolento e atroz. Não mais se ouvia os lamentos da vítima, apenas o mastigar raivoso do monstro. Ainda o banquete macabro durou alguns minutos enquanto o doutor Luiz Otávio ainda permanecia, como que pregado à privada. Ele queria sair. As pernas já começavam a obedecer, mas o medo o tomava por completo. Não queria topar com a monstruosidade. Melhor seria esperar. Logo o assassino iria embora. Seria melhor, assim, ficar quieto, fingir-se de morto. Precisava mandar uma mensagem para a esposa. Tateou o celular no bolso da calça. Nada. Horas. E agora? Teria deixado no carro? Não. Pagou a conta do mercado com o aparelho? Será que caiu enquanto estivera sentado em frente à farmácia? Péssima hora para perder o celular, Luiz. Péssima hora. Nunca tinha perdido antes. O homem, se é que pudesse assim ser chamado de homem, começou a abrandar a respiração. Aos poucos, seus ruminares foram se acalmando. Foram deixando de fazer a madeira fina que servia de parede entre os dois parar de vibrar. Ouviu o monstro se sentar na privada. Conseguiu agora, pelo brilho que se fazia no piso do banheiro, vislumbrar o pé esquerdo do ser. Botas pesadas. Tamanho descomunal. Logo, a bota foi oculta pela calça do homem, que havia descido dando a entender que ele iria defecar. O cheiro hediondo confirmou o fato. Luiz era imune à maioria dos cheiros ruins. Estiveram incontáveis vezes no necrotério. Analisaram inúmeros cadáveres. Alguns em estado avançado de putrefação. Mas nada. Nenhum defunto. Bicho ou carne estragada. Ou mesmo fezes. Fazia menção ao cheiro horroroso que subiu pela fresta do cubículo. Era absolutamente inumano aquele fedor. Nauseante seria eufemismo. Ninguém. Absolutamente nada. Humano ou animal. Nada na natureza. Seja planta, esgoto, nada poderia produzir aquele cheiro. Sentiu a pressão baixar. O jantar veio na garganta. Tentou segurar, mas era inútil. Só teve tempo de trocar a posição, enfiando o rosto no vaso. Se fingir de morto já não era mais uma opção, infelizmente. Luiz esvaziou o estômago rapidamente. Tremendo e prestes a desfalecer. Deu a descarga. Levantou-se, segurando assim nas paredes do bote. Pareceu ouvir um breve sorriso ao seu lado. Hehehehe. Você está mal, Valdisney? As pernas ainda tremiam. Abaixou a tampa da privada e sentou-se em cima dela. Precisava retomar o mínimo de sua pressão para poder fugir. Oh, Valdisney. Foi o cordeiro, não foi? Não conseguia respirar. Precisava deixar aquele banheiro público logo. Sem se pelo menos entrasse alguém, um funcionário, um segurança, a polícia. Eu sempre achei a carne de cordeiro doce demais, Valdisney. Eu sempre te disse isso. Ele estava falando comigo. Que merda. O que fazer? É claro que eu estou falando com você, Valdisney. Só estamos nós dois aqui, pô. E agora? Era a certeza de que Luiz Otávio havia sido descoberto. Terrível certeza. E agora? Se fosse rápido, levaria uns quatro segundos para abrir a porta do cubículo e saírem disparada. Não adianta eu fugir, Valdisney. Eu te pego antes mesmo de você conseguir fechar o cinto. Senta aí, cara. Vamos desenrolar a nossa fita? Luiz Otávio sentou-se. E já levantou os pés assumindo posição fetal em cima do vaso. O homem sorriu. É sério isso, Valdisney? Que merda, cara. Como você pode deixar sua vida chegar a esse nível, Valdisney? Luiz Otávio evitou ao máximo o diálogo. Não queria que o assassino ouvisse a sua voz. Não queria ser identificado pelo atroz. Você não vai falar comigo não, Valdisney? Agora a voz começava lentamente a abandonar o tom jocoso para assumir contornos irritados. Hein, porra? Disse dando um singelo soco na parede de madeira. Eu... Eu não sou quem você está pensando. Deixou escapar o médico. E quem é que eu estou pensando? Devolveu o monstro. Esse tal de... De Val... Valdisney? É claro que você é o Valdisney, Valdisney. Você acha que eu estou ficando maluco? Eu não sou esse... Valdisney, Valdisney. Você sempre foi enrolado mesmo, não é? Olha, amigo. Eu estou indo embora. Você me desculpa, mas tem gente me esperando. Com licença. Disse Luiz Otávio se levantando, colocando a mão na porta. Senta aí, porra. Senta aí, seu merda. Você não vai a lugar nenhum, Valdisney. Você não vai sair daqui desse banheiro. Você está ouvindo? Pelo amor de Deus. Choramingou o cirurgião. Ah, Valdisney. Valdisney. Pelo amor de Deus, Valdisney. Você tem certeza? Você nunca foi para a igreja, Valdisney. Você roubava a porra da caixinha da paróquia. Você nunca acreditou em Deus e vem com essa? Eu não sou. Olha, Valdisney. É melhor você parar com essa gracinha idiota, viu? Você já está me irritando. E aí? Vamos ou não vamos resolver nossa parada? Que parada? Outro soco na parede do box. Agora fazendo um pequeno trinco na madeira. Minha paciência está acabando, cara. Mas é verdade. Eu não sou quem você está falando. Eu não sei porquê. Eu não sou esse tal do Valdisney que você está falando. Já deu. Olha, eu estou indo embora. Disse destrancando a porta. Um estrondo fortíssimo ocorreu nesse momento. Como se uma bomba houvesse rompido. Entorpecendo todos os sentidos de Luiz. Que assustadíssimo trancou-o de volta à porta. E caiu sentado na privada novamente. Agora, total em prantos. Por favor. Por favor. Deixa eu ir embora. Ah, para de chorar, Valdisney. Você está parecendo uma bicha. Eu não sou o Valdisney. Você está me confundindo. Você é o Valdisney. Sim, Valdisney. Senta aí, caralho. Respira. Inspira. Respira. Inspira. Enquanto rosnava, o gigante batia compassadamente com o dedo indicador na tábua da parede. Eram toques curtos e ritmados. Tamborilando na mente de Luiz. Que já parecia entregue aos mandos do sujeito comedor de gente. Ô, Val. Você está aí ainda? É claro. Onde você acha que eu estaria? Ai, Valdisney. Eu sabia que era você, cara. O que você quer de mim? Você esqueceu, cara? Eu quero a minha grana. Você está louco. Que grana. Eu não sou nenhum, Val. Valdisney. Eu nunca te vi. Pelo amor de Deus. Me deixa embora. Sabe, Valdisney. Lá na obra, todo mundo falava que você era maluco. O Juesley mesmo me alertava. Sai de perto, Valdisney. Valdisney é doido. Ele não sabe o que é real, o que é invenção. Todo mundo dizia isso. Eu era o único que te defendia, Valdisney. Você lembra aquela briga que você teve lá com o cabelo de chibiu? Você lembra? Hein, Valdisney? Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Resmungou o doutor enquanto o sujeito dava pequenos toques na madeira que os separava. Como não? Se não foi você mesmo que inventou esse apelido. Você tá de brincadeira, não é? Ó, a gente trabalhava na obra daquele prédio lá na Hageb Shove. No final do dia, a pia usada toda tomava banho no mesmo chuveirão. Os cabas pegou o Marcídio lavando o cabelo. Perguntaram pra eles e ele respondeu que tinha pego o shampoo da mulher emprestado. Aí foram ver. Era sabonete íntimo. O Marcídio não sabia diferenciar um shampoo de um sabonete pra buceta. Você na hora deu um grito tremendo. Cabelo de chibiu. Ah, o Marcídio ficou pistola demais, cara. O pior que o apelido pegou. Também puderam. Você ficava o dia inteiro gritando cabelo de chibiu lá de cima do andame. O Marcídio pegou ar. Puxou o facão pra você. E quem te defendeu? O quê? Responde, caralho! Foi você. Você me defendeu? Você, porra! As lágrimas desciam pelo rosto empapado do médico. O que você quer... O que eu quero? Você tá de brincadeira comigo, né, Waldesney? Eu tava guardando dinheiro. Você sabia disso? Sabia que eu ia sair da obra e abrir a minha própria empreiteira, não sabia? Você me levou naquele barzinho no Joamar. Você me pagou bebida. Mandou aquela nega dar em cima de mim. E eu caí como um patinho, Waldesney. Eu confiei em você. Você veio com aquela história de dar entrada naquele terreno. Diz que tava tudo certo. Que a gente ia construir quatro sobrados ali. Que ia lucrar meio barão cada um no empreendimento. Você diz com tanta segurança. Com tanta verdade. Que eu mesmo fui na mesma noite buscar a grana em casa. E você é tão safado que tinha tudo combinado, né, Waldesney? Até com o motorista. Com o motoqueiro que ia assaltar a gente naquela mesma noite. Como é que eu fui idiota, Waldesney? Como é que eu fui otário? Eu voltei pra casa sem entender direito que tinha perdido o dinheiro de uma vida inteira guardando. Você foi tão real na sua encenação Que o cara da moto ainda te deu uns tabefes e levou seu tênis. E mais duzentão que tava contigo. Eu fiquei mal, viu, Waldesney? Eu fiquei até doente. Eu não sei que tristeza que deu em mim que eu caí de cama. E quando voltei pro serviço, Você tinha pedido as contas. E quer saber, Waldesney? Você quer saber? Eu nem desconfiei, cara. Essas coisas acontecem, não é mesmo? Não é mesmo, seu canalha? Perguntou dando um murro na parede compensada. Acontece! Acontece! Gritou Luiz Otávio do outro lado, completamente transtornado. É, Waldesney. Essas coisas acontecem sim. E ficaria por isso mesmo se eu há alguns meses, sem querer, Não tivesse te visto andando na Alfredo Pujol. Você vai acreditar? Eu já ia atravessando a rua pra te chamar. Quando eu vi, Você tava com o mesmo tênis do dia do assalto. O mesmo tênis, Waldesney. Ainda pensei, Sei lá, Talvez você gostasse tanto daquele modelo que foi lá e comprou outro, não é? Acontece, não acontece? Dessa vez o sujeito não precisou esmurrar a madeira. Acontece. Não! Não acontece, porra! Seu desgraçado! Eu te segui, seu desgraçado! Você virou a Amaral Gama e foi entrando, entrando. E quando eu vi, você se encontrou com quem? Com o cara do táxi. O taxista. Agora imagina a minha cara. Quando te vi sair dali, no mesmo carro, que por acaso tinha pego a gente ali no Joamar. Por favor, amigo. Eu pago o seu prejuízo. Só me deixe embora. Agora sim, Waldesney. Agora eu tô ouvindo o meu velho amigo. Você vai pagar sim o que me deve, Waldesney. E botaremos uma pedra nessa história. E de quanto nós estamos falando? Perguntou tremendo o doutor cirurgião. Eu refresco sua memória, Waldesney. Eu te emprestei naquela noite cem mil. Cem mil! Colocando todos esses meses que você não me pagou. E adicionando o estresse que você me fez passar. Eu acho que um cento e cinquenta pila tá de bom tamanho, não tá? Nesse momento, o Luiz deu um salto da privada. Rodou a chave rapidamente. Puxando a portinhola do box. Estava exasperado. Você só pode estar brincando! Resultou. Vai procurar outro trouxa pra enganar! Disse se encaminhando pra porta de saída do sanitário. Vai se foder você e esse tal de Waldesney! Eu não tenho medo de você! Gritou enfiando a mão na maçaneta da porta de saída. A porta estava trancada, evidentemente. Luiz Otávio teve um lapso. Esmurrou. Chutou. Cuspiu a porta. Bateu diversas vezes sem que ninguém do lado de fora se manifestasse. E quando, segundos depois, já exausto dos golpes, espalmou as mãos em cima da pia de mármore, completamente ofegante, ouviu do box fechado. Luiz Otávio de Almeida. Trinta e oito anos. Casado com Fátima, trinta e seis anos. Pai de Carmen, de cinco aninhos. Cirurgião médico residente no São Benedito da Ajuda. Dirige um BM 2019 com bancos bestes. Escuta aqui, seu desgraçado. Se você chega perto da minha família, eu te mato, entendeu? Eu te mato tranquilamente, ok? Com muito menos do que esses cento e cinquenta mil, eu mando cinco caras te apagarem, tá ouvindo? Luiz Otávio andava de um lado para o outro do banheiro, vociferando contra o gigante que continuava trancado no box. Como eu ia dizendo, a sua menina, Carmen, estuda à tarde. Na Sagrada Família. E sua amante, Lauane, a cara da Paola Oliveira. Eu esqueci alguma coisa, Waldesney? Ah, sim. As duas cirurgias que deram errado. Porque você tinha chegado mamado para operar. Confere. Hein, doutor Luiz Otávio? Um paciente morreu. E o outro perdeu os movimentos da cintura para baixo, não foi? Como? Ora, como? Caralho, Waldesney. Volta para o box, porra. Senta aí nessa merda de privada. Vamos conversar. Tá bom. Tá bom. Respondeu num filete de voz. Ah, Fátima. Não pode ficar sabendo da Lauane. Que merda, hein, Waldesney. Como o ser humano é uma merda mesmo, não é? Para você ter matado um paciente porque você estava bêbado, ok. Desde que sua esposa não saiba da amante. Você não presta mesmo, Waldesney, disse o sujeito ainda tocando levemente os dedos na parede de madeira. Então, então você sabe que eu não sou esse tal de Waldesney? Ah, sei sim. Você é o velho Waldesney. E como você sabe de tudo isso sobre minha vida? Perguntou o homem. Ora, como eu sei. Ora, todo mundo sabe disso, Waldesney. Todo mundo conhece essa história. Você tirou tudo isso da novela, cara. Eu falei que você era pancadinha da cabeça. Você sabe por que a Lauane, a sua amante, é a cara da Paola Oliveira? Porque é a Paola Oliveira, seu lesado. Ah, Waldesney. Você transportou a história da novela todinha pra sua vida de merda. Você não é nenhum Luiz Otávio. Quem faz um médico é aquele lá, ô puta que pariu. Qual é o nome? O Bruno Lombardi. Acorda, Waldesney. Você tá vivendo um sonho, cara. Às vezes você contava essa história pra gente lá no barracão com a pia usada toda. Eu posso provar que sou eu. Espera aí. Disse tentando puxar o celular. Bolso estava vazio. Procurou a carteira? Nada. A chave do BM? Tão pouco. Estava... Liso. Nada nos bolsos. Meu Deus. Chega de brincadeira, Waldesney. Chega. Você se lembra. É claro que você se lembra, cara. Sou eu. Você lembra do meu nome, não lembra? Imediatamente um nome veio à cabeça do homem subjugado. Você é o Moreira. Sussurrou. É, Waldesney. Eu sou a porra do Moreira, cara. Eu ia mesmo construir aquelas casas? Disse o homem em pânico ao ouvir aquelas palavras saindo da sua boca. Eu sei que você ia, Waldesney. Suspirou o gigante. Eu não queria te enganar. Mas eu não tinha escolha, Moreira. Era a vida ou morte. Ou a minha morte. Imagens, flashes, cores e sons invadiam a memória do sujeito, que até poucos segundos tinha total certeza de quem era, desde a sua infância. E agora, de repente, começava a internalizar momentos, como a briga com o colega de obra. O gigante tocava agora delicadamente na madeira, fazendo com que seus dedos se ritmassem ao desespero do outro. Tá bom. Finalmente disse. O suor descia consideravelmente. O que você quer? Os cento e cinquenta mil. Agora. Eu não os tenho aqui. Eu preciso ir ao banco. Ou pelo menos encontrar meu celular. Não, Waldesney. Você não vai sair daqui não, cara. E se eu deixar você sair daqui, logo você vai chamar a polícia? E aí é que eu não recebo nada mesmo? Não, Waldesney. Você não vai sair daqui sem me pagar, não. Eu não tenho dinheiro. Recomeçou o choro. É melhor arrumar. Não dá. Eu não tenho nada. Então eu vou ter que te matar, Waldesney. Não, não. Pelo amor de Deus. Você não precisa disso. Veja. Eu não tenho nada. Eu perdi todo o seu dinheiro. Eu não me lembro como, mas... Assim como eu não me lembro de como eu vim parar aqui. Mas eu juro que eu não tenho nada aqui comigo. Ih, Waldesney, você é enrolado mesmo, hein? Então me dá um motivo para eu não te matar. Porque isso não vai te trazer o dinheiro de volta. Ih, não está funcionando, Waldesney. Eu já não sei mais como te ajudar, cara. Pelo amor de Deus. Tem algum jeito que eu possa sair daqui vivo? Ora, se tem, me paga o dinheiro. Eu não tenho. Isso você já disse, Waldesney. É, eu sei. Eu já não sei mais o que fazer. Você lembra do Valdique? Quem? O Valdique, porra. Qual? O da variante abóbora? Esse mesmo. O que tem ele? Morreu. O Valdique morreu? Morreu. Quem diria? O Valdique não bebia, não pitava. É uma pena. Não vai me dizer que você... Que eu matei ele? Não. Que tipo de pessoa você acha que eu sou, Waldesney? Sei lá. Você acabou de engolir um cara inteiro. Ih, você acha que eu teria coragem de comer o Valdique? É, falando assim, não. Mas... Oh, tem um jeito de você sair vivo daqui, Waldesney. Como? Você vai ter que ser corajoso. Você tem vontade de viver? Ora, se tenho, o que eu tenho a perder? Você quer mesmo viver? Quero. Tá bom. A gente pode fazer um trato. É só falar. Olha, disse mexendo na bolsa, abrindo o zíper. Eu vou te passar uma coisa. Empurrou por baixo da madeira. Segura aí. O que é isso? Ora, o que é isso? É uma serrinha. Eu estou vendo que é uma serrinha. Eu quero dizer... Para que é que você quer que eu segure essa serrinha? Esse é o trato, Waldesney. Eu vou embora. Mas vou levar uma coisa a sua. Do que você está falando? Você vai pegar essa faquinha e vai cortar a sua mão fora. Você está louco? Você só pode estar louco! Gritou o homem se levantando novamente. Atravessou o banheiro. A porta de fora ainda estava trancada. Começou a esmurrá-la e depois a golpeá-la com chutes vigorosos. Somente no terceiro chute ouviu um estrondo muito forte vindo do box fechado. Tapou os ouvidos. Enquanto os olhos apavorados procuravam a origem do tiro. Um rombo feito na porta do box denunciava a origem. O gigante atirou lá de dentro. O projétil fez um magnífico buraco na portinhola. E foi morrer somente no espelho da pia. Estraçalhando-o. Luiz imediatamente voltou ao seu lugar. Fechando a portinhola e sentando-se na privada. Completamente sem sangue na face. Eu não queria fazer isso. Mas você está me obrigando, Valdezney. Desculpa. Desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa. Vamos, homem. Ó, eu vou te dar um desconto. Não precisa cortar a mão inteira, não. Só corta o dedo. Corta o indicador. Da mão direita. E vamos acabar logo com isso. Tá bom. Você sai com a vida. Eu perco os 150 mil. Mas ganha um dedinho. É, eu acho que eu estou sendo bem razoável. Eu não vou conseguir. Grunhiu o homem. Ah, vai sim. Você vai conseguir mesmo. E você tem cinco segundos antes de eu atirar na sua cabeça. Não, por favor. Não faz isso. Um. Pelo amor de Deus. Dois. Dois. Para, por favor. Três. Socorro, socorro. Quatro. Imediatamente. Tomado por forte corrente elétrica percorrendo todo o seu corpo. O homem preso tateou desesperadamente a serrinha no chão e com a mão tremendo, completamente fora de si, encostou o dedo indicador na parede e iniciou, de forma perturbadora, o corte com a ferramenta. E por um momento pensou que ia desmaiar, mas o estupor fora tão intenso que em menos de dez segundos, já delirando de dor, segurava o dedo morto na mão. A dor lancinante o fazia estranhamente rir, e o homem ria, ria enquanto segurava o próprio dedo. De repente, o riso se calou. Tudo ficou no mais absoluto silêncio. Apenas se ouvia o pingar da torneira semi-fechada. Ô, Valdisnei, hein? Ô, Valdisnei, você tá aí, cara? Ó, eu preciso ir embora, viu? Você passa logo esse dedo que eu vou embora. Vamos, cara, cadê você? Olha que eu vou atirar, hein, Valdisnei? Eu avisei, hein? O tiro atravessou a cabine, onde segundos antes o homem encerrava o próprio dedo. O gigante olhou pelo buraco feito no madeirite. Nada do desgraçado sem dedo. Ô, Valdisnei, que merda, cara! Cadê você, seu filho da puta? Você não vai sair daqui, não? Finalmente, a portinhola se abriu. Um homem gordo e baixo, com um enorme bigode, saiu do boxe olhando para os lados. O gigante tinha apenas um metro e sessenta de altura, e era calvo. Mal colocou os pés para fora, e o ensandecido Luiz Otávio o agarrou, jogando-o na parede. O dedo rolou pelo chão. Luiz, ou Valdisnei, por assim dizer, segurou o gigante de um metro e sessenta pela gola da camisa, batendo com força sua cabeça no chão. A cabeça do sequestrador foi batida no piso sujo do banheiro 17 vezes O bastante para derramar massa encefálica pelo chão Luiz continuava agora possesso, tomado por uma fúria monstruosa Olhando a pasta rosa e vermelha formando uma gosma Luiz olhava agora no espelho e seus olhos chispavam Quem sou eu? Quem sou eu? O cirurgião doutor Luiz Otávio ou o peão de obra Valdesney? Na sua boca descia uma baba espessa em direção à pia Sua camisa toda respingando de miolos O barulho na porta, uma chave sendo posta na maçaneta A polícia Do lado de fora, uma mulher bonita o esperava completamente desesperada Pelo amor de Deus Luiz, o que foi isso meu amor? Quem é você? Quem sou eu? Sou eu meu amor, a Fátima Carmen, fica aí, não vem aqui não Gritou quando percebeu o que havia acontecido com a mão do marido cirurgião Fica aí filho, fica aí, não vem aqui Jesus meu amor, o que aconteceu lá dentro? Meu Deus, você matou aquele homem? Sete viaturas circundavam o supermercado Minutos depois, deitado na ambulância O investigador tomava os primeiros depoimentos de Luiz Otávio Eu juro que foi assim que aconteceu Disse Luiz Tendo a mão enfaixada por um paramédico É? Seu dedo já está num recipiente adequado Para ser reconduzido ao seu Seu lugar de origem Você sabe, né doutor? Estamos indo para o hospital Você se importa de eu ir com o senhor e já ir tomando o depoimento? O veículo branco e vermelho desbravava a avenida a toda velocidade Hipnose? Sim doutor O sujeito que te atacou era um estudioso da hipnose Provavelmente já havia efetuando estímulos no doutor muito antes de entrar no banheiro Talvez ainda no restaurante Ou até antes disso E como? São pequenas induções Toques compassados Estímulos que talvez o senhor nem tenha percebido Ele o fez acreditar numa narrativa maluca, descabida E por quê? Dinheiro, doutor Essa gente faz tudo por dinheiro Provavelmente roubaram sua carteira Junto com o celular ainda antes do senhor entrar no banheiro Ah O rapaz do McDonald's Quem? Desculpe Era um menino que trabalhava ali Ou parecia trabalhar Ele esbarrou em mim no corredor Ah, meu Deus Por que ele queria que eu cortasse o meu dedo? Ah, o senhor deve ter muitas aplicações nos bancos Pelo menos eu presumo De fato Eu trabalho muito Sou muito bem sucedido Tenho minhas aplicações É O senhor deve estar sendo monitorado há semanas por essa quadrilha de usurpadores Na certa eles já tinham até as senhas do seu banco E então? Faltava sua digital Nossa Essa gente é podre, doutor Mas pelo jeito agora acabou O senhor provavelmente será inocentado Foi legítima defesa, não foi? Não foi? É, foi Claro que foi Que assim seja Meses depois O doutor cirurgião Já com o dedo amputado Recolocado em seu lugar de origem Tomava seu café preto no perrinhon Enquanto o Lauane à sua frente olhava curiosa para sua afeição O que foi? Sei lá que você está tão quieto desde o... É Vai querer ir para casa? Eu posso fazer uma massagem Não Eu prefiro andar um pouco Ficar sozinho Saiu pela Dom Gaspar Trocando os passos enquanto a brisa da noite começava a chegar Mãos nos bolsos Jaquetão Um homem enorme encostou ao seu lado Adequando os passos para ir na mesma velocidade do médico Ei, noite boa para se fazer uma caminhada, não é, Valdesney? O quê? É, eu sei Você está confuso, não é? Não estávamos sozinhos naquele banheiro Você matou o cara errado Ih, coitado É, Valdesney Agora chegou a sua hora Da série Autoral Autoral Narrado e escrito por Marcelo Fávaro Valdesney É, Valdesney É, Valdesney É, Valdesney É, Valdesney